Estamos de volta com o Vale Urgente e agora eu quero falar sobre a alimentação do seu cachorro. Olha só, Pedigree é a marca líder de alimento para cães e os seus produtos tem a qualidade que o seu cãozinho merece. E por acreditar que todo cachorro merece a melhor nutrição, Pedigree está lançando Pedigree Nutrição Essencial. Pedigree Nutrição Essencial é o alimento adequado para a manutenção da saúde do seu cão, porque vem com os nutrientes na medida certa para o seu cachorro ficar feliz e saudável. E tem um preço super acessível, é o alimento com a qualidade Pedigree que cabe no seu bolso. Pedigree Nutrição Essencial chegou para se juntar à linha de produtos Pedigree Seco. Você pode escolher também o Pedigree Nutrição Completa, que contém em sua receita ingredientes com ação antioxidante para um futuro saudável. E Pedigree Equilíbrio Natural, que além dos ingredientes com ação antioxidante, é feito com grãos integrais e pedaços macios sabor carne. Agora você pode optar por Pedigree Nutrição Essencial. Confira na loja e compare, porque todo cachorro merece Pedigree. Pare de Zanini ao vivo, para trazer as informações para a gente do que acontece na região do Vale Histórico. Um abraço aqui para o Romilson do Açougue. Ah, está pegando uma carninha aí, né? Romilson do Açougue lá de Lorena acompanhando o nosso programa. É isso, Malu? É, né? Fala para Maria Ilheis. Maria, o que aí? Uma menina nova que estão contratando. Maria Luíza. Eu vou mostrar ela qualquer dia aqui no programa. Em Guará, jovem assassinado a tiros. Conta para a gente. Pare de... Boa tarde, Tony. Boa tarde. A Polícia Militar recebeu uma informação de que na rua Gama Rodrigues, centro de Boratiguetá, havia um homem caído em cima de uma bicicleta, todo ensanguentado, e com a chegada da polícia foi constatado que a vítima era Fabiano Reis da Luz, de 25 anos e estava morto com um tiro no rosto. Segundo a polícia, ele não tinha passagem. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Boratiguetá, Tony. Muito obrigado, Pare de Zanini. E vocês querem conhecer os nossos câmeras aqui? É o Boca de Veludo e o Raspadinha. Se quiserem, mandem mensagem para a gente aí, no nosso Face, que eu vou mostrar amanhã. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes, e eu volto amanhã. Vem aí, Solange Moraes, e eu volto amanhã. Vem aí, Solange Moraes, e eu volto amanhã.